Eu era um garoto tímido e não muito popular Quase não tinha amigos com exceção de apenas um Um amigo de escola, pertencia à mesma classe A nossa paixão por jogos era algo incomum Mas um jogo diferente nos chamava a atenção Telegente oficial da rede São Majora's Mass E deixava animado poder desbravar o jogo Com o final desconhecido e que pouca gente sabe Na escola perturbado por garotos valentões Quase que consecutivo não tem muito o que fazer O meu pai me acalmava dando o que eu precisava Mas até que um certo dia ele veio eu falecer Então me isolei de tudo sem motivo pra sorrir Mas fiquei muito contente logo após eu ter comprado Um cartucho de console dela é gente of Zelda A máscara de Majora que tanto havia sonhado Eu joguei aquele jogo durante horas e horas Ao lado do meu amigo e até que foi divertido Queria ser como Link, corajoso e valente Mas um dia na escola meu jogo havia sumido Então eu deduzi que o cartucho foi roubado Pelo mesmo valentão que curte me fazer sofrer E falei pra professora que olhou sua mochila Encontrando o meu jogo e fazendo me devolver Temendo pelo pior que me roubassem de novo Tem o jogo ao meu amigo pra que pudesse guardá-lo Ele então leva o cartucho e ficou com o telefone Esperando o momento em que eu pudesse ligá-lo Se passaram os minutos e nada da ligação Meu amigo preocupado foi até a minha casa E temendo o pior logo ao se aproximar Vendo o som ecoar do local em que eu gritava Eu estava lá deitado apanhando atrás de casa Cercado por valentões que queriam se vingar O meu amigo viu tudo mas não pôde fazer nada Porque estava em choque ao ver meu corpo sangrar E os garotos me bateram com um pedaço de estaca Que logo danificou a minha órbita ocular E o meu corpo machucado logo foi jogado ao lago Que de sangue foi tomado após eu me afogar Meu amigo me resgata me abraçando Já sem vida com ele estava o cartucho escrito nome Majora Até que o som da sirene da polícia acionada por uma vizinha Foi ao nosso encontro aquela hora Meu amigo já em casa não conseguia dormir Sem que fosse atormentado por diversos pesadelos E ele não ter feito nada ao me ver naquele estado Era o que me incomodava e trazendo desespero Até que de repente o jogo desapareceu O garoto preocupado procurou mas não o via O tempo se passou e uma notícia chegou Quem fez mal a seu amigo já está preso nesse dia Por três dias depois ele soube que o culpado faleceu E que a razão da morte é desconhecida Eles estavam sem os olhos e com console do lado E o cartucho de Majora aproxima o corpo sem vida Ele viu que na TV apareceu no jornal a imagem do cartucho que eu havia comprado E tomado pelo medo ele então investigou Descobrindo que no jogo havia um progresso guardado O nome que estava salvo no progresso era Ben Mas Kalkid aparecia onde ele não deveria Uma figura macabra com a imagem do Link E ao aparecer no mapa sempre ela o perseguia E ele viu que na animação lhe foi apresentado um garoto como o Link sem a óbito ocular Tendo um mau pressentimento é ai que ele percebe que o olhar do personagem não parava de sangrar Após ele perceber que lhe apareceu a frase que pra outros jogadores não parece teve medo E ela era parecida com o que falava bem Parece que encontrou um fim terrível não é mesmo Notou que na tela de game houver alguém o Link morrer Hulk inédito por ele lhe foi dito Embora eu saiba que cê não vai me ajudar Eu não lhe guardo o repor Você é meu melhor amigo Então com muito medo ele teve a certeza Que aquele personagem era o seu amigo Ben E viveu atormentado com o peso na consciência Entendo sua razão e ficando louco também Não importa o que fizesse não podia esquecer O capuchão de Majore do que pra ele foi dito Embora eu saiba que cê não vai me ajudar Eu posso te odiar Você é o meu amigo